E ali em Rio Preto, a chuva de ontem também foi muito forte, viu? A região leste da cidade foi a mais atingida pela chuva. Teve alagamento e também granizo. Foram cerca de 30 minutos de chuva forte que veio com vento e granizo. A região leste de Rio Preto foi a mais atingida com o temporal desta terça-feira à tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve queda de árvores. A enxurrada alagou alguns pontos da avenida Murchidionce, principalmente próximo à represa municipal. A Defesa Civil de Rio Preto emitiu um alerta sobre as chuvas intensas na região. A orientação é para que os moradores busquem abrigo e evitem áreas abertas. Então, o serviço da Defesa Civil é que você recebe mensagem de texto pelo celular informando a questão das chuvas mais fortes que estão se aproximando. Então, é uma forma de você ficar atento. Pessoal, quando começa a chover, quando o tempo começa a fechar nessa época de verão, tem que buscar abrigo, evitar locais abertos, realmente evitar ficar em áreas de lazer, em parques próximo a rios e também lagoas por conta do tempo, que muitas vezes muda de repente. A hora que você vê que está chovendo, vem com vento forte, pode vir acompanhado de raios e isso é um perigo e um perigo danado. Então, vamos lá.